e senhores tá piscando e gravando lei motovlog na área mais uma vez estamos aqui hoje de titã 160 né estou sem moto estou com a moto de fabrício dando um rolê e fazer esse vídeo pra vocês aí pra não ficar sem vídeo canal falar que muita gente já sabe que vou pegar a nova cb300f twister eu achei que já estaria com a moto porém houve um contratempo iniciei o consórcio aí começo de janeiro aí já e estava com a ninja falar eu acho que o dinheiro que eu tenho aqui vai dar certo eu dar um lance tirar vou explicar quanto de lance como funciona certinho o consórcio uma vez por mês geralmente dia 22 consórcio da honda antes de explicar já peço pra você deixa o like pra esse vídeo aqui ser recomendado por youtube né então quem faz o consórcio uma vez por mês tem as assembleia as assembleia e tenha que são as contemplação aí nessa reunião aí pra fazer o sorteio tem um eu tenho pessoa que pega o sorteio falei pelo número da cota dele do consórcio e pelo lance lance livre né lance mais alto aí a moto é a carta de crédito da moto de 21 mil né é 21 mil alguma coisa tava no valor da 250 acho que aumentou pouca coisa comentou os 500 reais só agora porém janeiro com o assembleia seria dia 12 falei nossa já sou contemplado aqui assim que vinha moto né vapte vupte ofertei 10 mil reais é isso mesmo que vocês ouviram eu ofertei 10 mil no dia da assembleia cara o lance mais baixo era 12 então eu não fui contemplado tô passando isso pra vocês pra quem pretende fazer o consórcio fica ligado e tem gente que acha que vai fazer consórcio dá um lance de 5 mil já vai tirar a gente tem que ser realista claro depende muito do grupo tem outro colega meu também tá fazendo consórcio tá em outro grupo de consórcio aí ele é outro grupo vai da mesma moto o lance mais baixo ele falou também é em torno de 11 mil né a média só que agora que eu sei o valor do lance vendia ninja a ninjinha 150 eu vou dar um lance mais alto agora é certeza dia 22 agora tô gravando esse vídeo hoje é dia 18 dia 22 a moto vai sair assim que sair já pago no mesmo dia aí aquilo né ver como vai fazer para pegar a moto e tal já colocar no seguro certo e pelo que eu sei quem tem a fila de espera mas quem pega moto pelo consórcio tem preferência então é eu não vou ficar na fila de espera sem chegar a minha moto ali e se eu for o primeiro do consórcio já pego a moto é assim que eu entendi né que a vendedora me explicou a dane certo então no primeiro mês não fui contemplado fiquei meio frustrado nossa tá os par de nego vai pegar a moto eu não vou pegar ainda né mas agora vai vim certo senhores então é isso é um vídeo rápido só para conversar com vocês aí né nem por sorteio meu número lá da 4 ficou longe por ser por sorteio podia acontecer por sorteio podia eu ser sorteado geralmente geralmente ali pelo menos ali em janeiro acho que foi uns 8 por lance livre 8 ou 6 uma coisa assim e por sorteio foi 2 e tem um lance fixo né o lance lá fixo é 30% 30% e aqueles que ofertaram os 30% são sorteados é uma bagaceira assim certo mas é isso então muito obrigado pela sua atenção esse é o vídeo de hoje tem outro vídeo que eu postei sobre né se as pessoas tinham interesse de eu pegar a titã mas acho que a moto do momento aí vai ser a cv300f aí não vou pegar não pelo youtube mas tem por mim também pelo custo benefício e tal eu acho que vai ser uma moto bacana eu vou me divertir bastante vai ter um mané aí daqui a pouco comentando esqueci o nome dele até o andré não sei o que se você tá ouvindo você é um mané pode comentar aí a borracha que você vai comentar agora hahaha beleza muito obrigado pela sua atenção fiquem com deus e até o próximo vídeo boa